Saudações alunos, alunas, vamos continuar nossa leitura sobre a linguagem, a virada linguística. Estamos aqui na página 92. Pense na afirmação. O irmão de Lucas está doente. Ela é verdadeira ou falsa? A resposta pode parecer fácil. Bastaria saber se ele está ou não doente. No entanto, a afirmação pode ser analisada quanto a uma série de outros aspectos. Quem é Lucas? Ele tem um irmão? Ele tem apenas um irmão ou mais de um? No caso de ser mais de um, qual deles estaria doente? Ele está doente no momento em que o autor escreve essa frase ou no momento em que você a lê? Perguntas como essas caracterizam o tipo de preocupação de uma corrente filosófica surgida no século XX, a filosofia analítica. Segundo seus representantes, a única tarefa plausível para a filosofia seria produzir uma análise lógica da linguagem, de modo a testar a veracidade ou a falsidade das frases e das proposições. No mesmo século XX, consolidou-se uma nova ciência, a linguística, também orientada para os estudos da linguagem, e ela teria grande influência em outras ciências humanas e na filosofia, por meio da teoria estruturalista. Dada a importância da linguagem nos estudos filosóficos do século XX, fala-se em uma virada linguística, isto é, uma mudança de foco nas preocupações da filosofia. À esquerda, nós temos aqui a definição de estruturalismo, corrente de pensamento, criada pelo linguista suíço Ferdinand Nissau-Zurre, para ele, ao estudar uma língua, além de prestar atenção aos seus conteúdos e formas, precisamos também analisar sua estrutura inconsciente, isto é, como esses elementos se relacionam entre si, pois essa estrutura é o que determina a língua. Essa noção de estrutura inconsciente seria aplicada à antropologia, à literatura e à psicanálise. O estruturalismo também provocou reações contrárias, uma vez que, ao afirmar a importância da estrutura para o conhecimento de um dado fenômeno, deixava de lado seus aspectos históricos. Então, de acordo com a filosofia analítica, o papel da filosofia seria simplesmente analisar se o que é falado é falso ou verdadeiro, seria fazer uma análise daquilo que é declarado. Um dos mais importantes pensadores da linguagem do século XX foi Ludwig Wittgenstein. A princípio, ele se alinhou às perspectivas da filosofia analítica da linguagem, mas depois foi se distanciando delas. Em sua primeira obra, Wittgenstein está preocupado com a essência da linguagem, com seu mecanismo de significação das coisas e do mundo. Então, na primeira fase desse pensador, ele diz que cada palavra representa uma ideia, representa uma coisa que está do mundo. Em outro momento, na verdade, ele vai negar essa afirmativa dele. A linguagem é tratada como um sistema de representação e, portanto, algo diferente do mundo, pois aquilo que representa precisa ser diferente daquilo que é representado, ao mesmo tempo que é diferente. O representante, a palavra, deve ter semelhanças com o representado, a coisa, ou não pode haver representação. Segundo o filósofo, o mundo é composto de fatos, e o que a linguagem representa, por meio das proposições, são os fatos. No pensamento de Wittgenstein, linguagem e mundo estão, portanto, tricicamente ligados. É por isso que ele chega a uma interessante afirmação. Quanto mais ampla minha linguagem, minhas possibilidades de representação, mais amplo é meu mundo, quanto mais restrita minha linguagem, mais restrito é meu mundo, e vice-versa. De modo que, quanto mais amplo meu mundo e minha linguagem, mais possibilidades de pensamento tem. Aqui há um destaque, a sua máxima, né? Os limites de minha linguagem significam os limites de meu mundo. Vamos ler aqui um pouco da biografia dele. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. Filósofo austríaco, filho de uma rica família de Viena, foi educado em meio a artistas e músicos. Foi aluno do filósofo e matemático Bertrand Russell, 1872-1970, e tornou-se professor de filosofia da Universidade de Cambridge. Naturalizando-se britânico, entre suas obras destacam-se. Tratado Lógico-Filosófico, 1921 e Investigações Filosóficas, 1953. A ideia dos limites impostos pela linguagem é trabalhada no romance 1984, de George Orwell, 1903-1950. O livro narra uma sociedade no futuro. O livro foi escrito em 1948, daí a projeção do futuro em 1984, na qual os seres humanos são vigiados e controlados por um governante totalitário, o grande irmão, ou big brother, no original inglês. Nessa sociedade, o controle sobre os cidadãos é absoluto e o principal objetivo do governo é regular o que as pessoas pensam e sentem, para conseguir mantê-las sob seu domínio. Como isso é feito? Por meio da linguagem. Sabe-se que é uma linguagem muito rica, com muitas palavras, gera muitas possibilidades de pensamento, o que é ruim para o sistema. O governo crê, então, a Novilíngua, que é uma simplificação da linguagem. A cada semana é publicado um novo dicionário de Novilíngua, que tem cada vez menos palavras. E as pessoas são proibidas de utilizar termos que não estejam no dicionário. A cada semana, a linguagem é reduzida, o mundo é reduzido, o pensamento é reduzido. Até logo a todos, façam a atividade recomendada e procurem dar uma olhada nos links sugeridos. Até mais!